Agora então nós vamos dar uma analisada nessas janelas de gráficos e de dados aqui que eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico do tempo em função da posição X. Aparece apenas um gráfico, mas se eu clicar em diagrama, eu posso escolher dois gráficos, eu posso escolher três gráficos. Então há um gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Posso também, quando chegar, observa o meu mouse aqui, ele está uma seta. Cheguei aqui, modificou, eu posso puxar ele para eu poder visualizar melhor os três gráficos aqui. Ah, mas eu quero trabalhar só com um. Então, observa ali um, volta para um tamanho adequado aqui. Outra coisa importante aqui no gráfico. Nesse movimento que eu tenho, nesse gráfico, nesse vídeo aqui, a posição X para mim não é importante, porque eu estou com um movimento na vertical. Então o que acontece? Pode observar aqui, eu estou com a posição X e a posição T. Observe que eu não cliquei sempre no mesmo lugar na posição X. Eu fui fazendo um zigue-zague. Vou clicar aqui na posição Y, a componente voltando. Se eu clico onde está o X, aparece uma nova janelinha, onde eu tenho várias outras grandezas que eu posso criar e gerar gráficos através delas. Eu tenho a componente X, a componente Y, a intensidade da posição, o ângulo, a velocidade, o componente X da velocidade, a velocidade Y, a velocidade, a intensidade da velocidade, no caso aqui o vetor, e assim por diante. Tem várias outras grandezas. Então eu quero ver a componente Y. Olha o que aconteceu. Eu tenho um gráfico, como nós queríamos comprovar o movimento uniforme, nós temos um gráfico que dá para dizer que está comprovando esse movimento. Então aqui eu tenho a janela de gráficos. Outra coisa importante dentro da janela de gráficos, agora eu quero fazer uma análise desse gráfico. O que que eu faço? Eu clico com o botão direito e vou em analisar. O que que aparece, ó? Aparece o gráfico com os dados dele aqui, ó. T, tempo, posição Y aqui, ó. E o gráfico bem maior para a gente poder fazer as análises. Agora eu não vou trabalhar a análise dos gráficos aqui, porque isso faz parte lá dos roteiros que estão dentro do blog também, que a gente pode fazer um trabalho bem mais detalhado da análise gráfica. Então o que eu estou fazendo nesse momento é mostrando como que eu faço para achar o gráfico, gerar o gráfico e abrir o gráfico de forma maior. Posso fechar aqui, venho aqui e escolho outra grandeza. Velocidade, aceleração e assim vou gerando os gráficos que eu vou fazer as análises posteriormente. Então deixa eu voltar aqui e deixar o Y aqui.